Tá na lata, a novidade Tá na lata, todo sabor Tá na lata, a qualidade Eu falo na lata, sem medo de errar O que tá nessa lata, você vai gostar Tá na lata, tá na boa, é só beber Refrigerantes, coroa Agora na lata Tá na lata, tá na boa, é só beber Refrigerantes, coroa Tem novidade na lata